amigos e amigas prestem muita atenção que com esse vídeo eu vou te transportar direto para o caribe, hoje ensino para vocês como preparar a melhor receita de piña colada, solta a vinheta e vamos com o vídeo se você gostou de piña colada, se você gostou de piña colada, se você gostou de piña colada se você está começando a repetir os vídeos que foram apresentados no canal, eu me lembro de ter visto já piña colada, sim, mas eu apresentei a piña colada mais comum da maneira mais simples que eu posso direcionar você a preparar, mas essa aqui é de longe uma das melhores receitas que eu já preparei em diversos bares pelo mundo e quando você quer dar carinho e cuidado que você apresenta, esse é o tipo de piña colada que eu gostaria de ver, muito semelhante sabe a um hambúrguer do McDonald's e um hambúrguer artesanal onde o pai é feito artesanalmente, onde as carnes são selecionadas e moídas na hora os molhos preparados pelo chef, pelo cozinheiro, mais ou menos a mesma pegada para essa piña colada, o primeiro grande, grande segredo de uma boa piña colada pessoal é esse aqui ó, abacaxi maduro, é um dos mais maduros que eu vi aqui no Cia Gespe comprei, o menino, nossa o cheiro disso aqui é maduro, incrível, o menino falou, ou você abre hoje ou você consome ele amanhã porque está bem, bem maduro, olha, agora não fica em pé, que beleza bom, piña colada, para isso o abacaxi bem maduro, utilizaremos nosso coco de Lopes casero que já foi apresentado no canal, aliás, já tem um cardzinho aqui, fica bem boa serviré num copinho estilo abacaxi, várias pessoas me perguntam por esse copo não comprei no Brasil, comprei fora e você acha ele pela AliExpress para deixar uma piña colada mais assim, daquele jeito mesmo, vamos caprichar no rum vou utilizar 8 da Bacardi e também vou utilizar mais um ingrediente que apresentamos aqui no canal que ensinei como preparar, que é um Spiced Rum, né, o rum especiado artesanalmente e também vou utilizar o meu rum de coco, como vocês podem ver aqui, apresentamos no canal apresentamos no canal, apresentamos no canal, tá, então bora colocar as coisinhas aqui colocar umas perinhas de gelo aqui só para gelar um pouco apenas o meu copo, embora eu sei que vou, que o coquetel já fica bem gelado, mas vamos deixar geladinho bom, primeiro segredo, abacaxi, e o que faremos a seguir será jogar abacaxi para cima pegar a faca, dar um corte e na edição vai cair um monte de pedaços cortadinhos, quer ver ó um, dois, três e... não, mentira pessoal, nós temos que cortar nós mesmos bom, para cortar abacaxi, importante, com a pele do abacaxi, olha, você pode ver que até está meio molhadinho aqui na câmera focada vai dar para ver o primeiro que eu faço com o abacaxi é lavar ele, tá, com... tipo com uma escovinha eu limpo sempre o abacaxi do abacaxi a gente pode fazer diversas coisas e nesse caso será nossa pinha colada mas com a pele do abacaxi você pode fazer um chá, um suco, uma água saborizada, uma água mel que ainda não apresentamos no canal, a pele, a casca do abacaxi é super importante então sempre utilize bem os seus ingredientes bom, primeiro passo, vamos cortar aqui a coroa, vamos deixar a coroa aqui ao lado porque utilizaremos ela como decoração e agora cortaremos um pedaço de abacaxi mais ou menos isso aqui para uma doce de pinha colada, vou tirar aqui a pele, a casca né, não a pele, a casca do abacaxi conferir se tem algum pedacinho ainda que possa ser retirado lembrem-se disso aqui perfeitamente, vou até separar, perfeitamente podemos fazer um tepache também, meu, tem muita coisa que dá para fazer com base no abacaxi, tá, para quem já é mais técnico e gosta das coisas com gramatura, bem exatas aí ó vamos já gramar esse abacaxi aqui para ver quanto a gente está colocando na receita ó, cortei uma fatia mais ou menos de um dedo e meio, mais ou menos de abacaxi e tem 120 gramas, exato 120 gramas de abacaxi para uma pinha colada, agora cortamos apenas para agilizar o processo do liquidificador e agora sim já podemos começar a preparar nosso abacaxi nossa pinha colada, desculpa, vou cortar já uma fatia fina de abacaxi que eu vou utilizar ela como decoração, vou deixar até aqui em cima caprichem sempre né, ó, vou deixar aqui em cima que ela já fica separadinha pronta para finalização e decoração, vou tirar o abacaxi de cena por enquanto preciso cortar mais alguma coisa? Não, já está tudo pronto já vou lavar isso aqui, tirar essa gramatura, tirar a balança e agora sim, vamos ao processo de produção da nossa pinha colada para isso limpar as mãos né, importante e para isso vamos utilizar um liquidificador né, certificar que esteja bem fechado já podemos aqui adicionar nosso, opa, coco lopes caseiro, eu vou utilizar a minha receita 40 ml de creme de coco, como isso aqui é um coco lopes caseiro e fica muito mais denso como vocês podem ver aqui na câmera focada, eu te recomendo que você mantenha um potinho como falei no vídeo e que você sirva dessa maneira, fica um pouquinho mais chatinho mas fica muito mais fácil aí de trabalhar ele, que não seja numa garrafinha, porque na garrafinha vai acabar ficando difícil de medir a não ser que você pegue uma garrafa com uma boca né, uma saída maior então ó, 40 ml de nosso coco lopes caseiro, ou foram aí acho que 4 colheres de bar, acho né, e deixo aqui, tampamos, mantenha sempre na geladeira tá, eu coloquei, atualizei lá a validade do nosso creme de coco caseiro lá no nosso canal, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aí sujei à toa né bom, feito isso, posicionado, já vamos aqui com 40 ml de bacardi 8, 1, 2, 3, 4 40 ml né, não 30, pronto, 40 ml de bacardi 8, vamos também com 40 ml, opa, sabe que era nossa boa deve ter caído aí os 10 ml, então vamos posicionar aqui, 10 ml mais 30, pronto, 40 ml também de spicy rum e vamos potencializar ainda mais a parte de coco com apenas 20 ml feito isso e colocado todos os nossos ingredientes, já podemos dar início à nossa piña colada então tampamos bem aqui, primeiro sem gelo, é importante primeiro sem gelo para uma questão simples, se eu adiciono gelo agora de primeira vez e faço o mix da minha, a massa da piña colada o que eu vou fazer será incorporar muita, uma quantidade maior de água, por isso eu te recomendo coloca todos os ingredientes primeiro no liquidificador, bate tudo, cria uma boa massa, bem homogênea e posteriormente a gente adiciona água, o gelo, assim adicionaremos a quantidade de diluição perfeita para uma boa piña colada, tá? Essas dicas são sempre muito importantes, viu? Vamos lá! vamos bater mais uma vez eu gostaria de colocar aqui a música If you like piña colada, nesse momento mas eu faço isso a youtube derruba e coloque lá na sua casa bom, agora que você conseguiu uma boa mistura calma aí que aqui está meio respingado pronto e agora sim, vamos adicionar pedras de gelo e nossa preparação, o que eu fiz anteriormente antes de começar esse vídeo, eu andei quebrando várias pedras de gelo apenas para agilizar o processo do meu liquidificador e não forçar tanto a máquina do seu liquidificador também, tá? então, adicionamos gelo, acho que já, agora sim, acredito que já deu, tá? e agora sim, quanto tempo até você vai ligar o seu liquidificador e você vai parar ele assim que você pare de escutar pedras maiores de gelo se quebrando dentro do seu liquidificador essa é a grande dica para conseguir uma textura correta de uma piña colada, de um frozen ou do que você faça dessa maneira no blender, tá? ainda tem pedra de gelo, tá? então, mais uma vez pessoal, isso aqui é um processo muito rápido, mas como eu te dou dicas de preparo de como conseguir boas elaborações é porque demora, tá? muita paciência nessa hora, muita calma nessa hora agora sim, está daquele jeito bom, e agora posicionamos nosso copo e já podemos servir nossa piña colada mas antes de servir nossa piña colada, de fato, vamos fazer duas coisas bem importantes que é a decoração da nossa piña colada para isso eu vou tirar aqui duas folhinhas da coroa do abacaxi importante que vocês cortem as bordas da coroa do abacaxi porque ninguém quer se machucar com esses espinhos que a própria coroa tem, né? esses espinhos aqui, ó, tá vendo? isso é super importante e te recomendo sempre que você retire para isso é só pegar uma faca e seguir aí a própria curvatura da folha descarta esses pedacinhos aqui isso aqui, infelizmente, não tem nada além de... nada para fazer além de virar composte, adubo, sei lá separe o lixo, tá? separe o lixo orgânico do lixo não orgânico então, já temos aqui as folhinhas de abacaxi para decorar e vamos caprichar um pouco mais né? um pouco mais na nossa preparação o que eu vou fazer aqui? pegar a facé de abacaxi que eu já cortei vou pegar aqui açúcar demerara ou se você quer utilizar açúcar cristal, tudo bem, né? coloca um pouquinho aqui por cima do abacaxi espalha aí espalha, espalha, espalha mais um pouquinho que falta aí para ficar bem, bem, bem caramelado, tá? e agora com a potência do fogo vamos caramelizar aqui, ó deixa eu ver se vai dar para ver pronto o cheiro disso aqui, menino está menina está muito, muito legal agora sim já podemos reposicionar o nosso copicho e já podemos aqui servir nossa piña colada isso aqui, pessoal é som de felicidade de alegria de compartilhar uma tarde quente embora quando está sendo gravado esse vídeo está meio frio, né? de compartilhar com os amigos com a namorada com o namorado com a família com o cachorro com o gato com todo mundo cadê minha pinça e agora vou posicionar aqui meu abacaxi cuidado para não tirar o caramelo que a gente colocou então abacaxicinho para colocar aqui só não quero que ele desça boa levantar aqui um pouco as folhinhas e para já decorar e finalizar nossa preparação o que eu tenho aqui é um pouquinho de coco tostado laminado e tostado bem simples passa na panela e fica de olho para o que mais, viu? e agora vou pegar aqui com a mão mesmo um pouquinho de raspinhas de coco tostadas pessoal vai por mim é um pouquinho mais demorado mas veja que maravilha de pinha colada que a gente acabou de preparar essa aqui é uma pinha colada que eu te cobraria no bar aí fácil uns 40 reais mas é a pinha colada não é uma pinha colada não essa aqui a pinha colada até me vestir aqui a caráter para apresentar temos aqui rum bacardi 8 rum especiado que vai dar um toque mais temperado na nossa pinha colada temos nosso rum de coco que nós mesmos preparamos temos o coco lopes que já está adoçado que preparamos aqui no canal também então temos aqui carinho cuidado e apresentação de um produto que realmente realmente vai ser fora da curva o cheiro de caramelo que está vindo o cheiro de abacaxi pessoal isso aqui fica incrível não é mais ou menos isso aqui é incrível pronto a melhor base dá para caprichar um pouquinho aqui no corte talvez um pouquinho mais mas essa aqui é de longe a melhor pinha colada olha aqui na câmera focada o copo também ajuda dá uma olhada só que beleza de pinha colada valorizem aquilo que pode ser artesanal valorizem aquilo que vocês podem preparar nas suas casas e uma pergunta bastante comum Puma eu poderia utilizar o próprio copo pegar a própria fruta o abacaxi fazer aí um buraco e colocar o coquetel dentro olha poder pode mas não é reutilizável não dá para ficar pegando essa pele de abacaxi e acabar aí utilizando mais de uma vez não é o que te recomendo utiliza um copinho bonito pode ser servido no copo no copo que eu vou deixar aqui uma foto e fica assim perfeito uma piña colada fora de série para você então já te ensinei mais um segredo consultoria de graça para você que é bartender que está assistindo caprichem a sua piña colada para os seus clientes nunca seja igual aos bares do lado se você quer fazer a diferença a diferença tem que começar por você estudar aplicar treinar deixar e repetir tá bom amigos e amigas muito obrigado por me acompanhar esse é um coquetel que eu queria fazer estou com água estou com água na boca o aroma está intenso queria compartilhar com vocês essa que para mim é uma das melhores versões de piña colada e o grande segredo de uma boa piña colada pessoal é o cheiro de mel que isso aqui tem é mel é uma expressão do abacaxi um bom segredo de uma piña colada é um abacaxi bem bem maduro não se esqueça que podem nos acompanhar nas redes sociais tanto no instagram quanto no facebook se você chegou até aqui muito bem vindo bem vinda aproveite e se inscreva nesse lindo canal você pode também servir a piña colada no coco sempre que estiver bem raspa só a casca é a casca bem raspadinha que não tem nenhum coco e você pode lavar tem algumas técnicas aí para melhorar a validade do coco lavando bem sempre 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 mas você também pode pegar um copinho de cerâmica de coco como esse aqui que tem até furinho aqui para você colocar seu canudo ah claro tem que colocar o canudo aqui né e esses copos vocês compram pela luma cerâmica vou deixar aqui o link das meninas que só entram em contato e tem vários outros modelos de chiquimux amigos e amigas muito 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 obrigado por me acompanhar nos vemos em breve no próximo capítulo no seu melhor canal de coctelaria desculpa modesto cocktail channel um beijo e um abraço virtual que eu fico com essa e fio la piña colada tchau tchau